Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.hjtrd, e com certeza vocês que acompanham o mundo de maquiagem e beleza já repararam que com o passar dos meses e anos, certas tendências de maquiagem se sobressaem em relação a outras. Quase todo mundo já entortou o nariz pra alguma tendência de maquiagem e depois acabou testando e gostando de pelo menos um truquezinho. Já dizia a Hannah Montana, né? You can change your mind, that is the way it goes. Por isso, no vídeo de hoje eu decidi entrar numa máquina do tempo e voltar 5 anos e revisitar truques de make que eram febre em 2016 e comparar com os truques atuais de maquiagem que a gente vê cada vez mais influencers, modelos, maquiadores profissionais usando por toda parte. 5 uninhos podem não parecer muito tempo, né, considerando toda a história da maquiagem, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o quanto as coisas mudam tão rápido e a gente acaba nem percebendo. Então, se você já quiser conferir essa comparação, né, do que era voga 5 anos atrás na maquiagem e do que é agora, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Bom, gente, vamos lá começar com esse comparativo. Eu tô bem animada, 2016 foi um ano bem icônico no mundo da maquiagem, né, várias coisas que a gente lembra até hoje aconteceram nessa época. E eu acho que a gente tem que começar pela principal delas, que são as sobrancelhas. Se você acompanhou o mundo da maquiagem em 2016, com certeza você lembra das sobrancelhas super preenchidas e super arqueadas, né. Minhas sobrancelhas já são super preenchidas e o design dela também é bem arqueado. Mas desse lado de 2016 do rosto, eu vou preencher um pouquinho com sombra, só pra deixar a sobrancelha com design mais nítido ainda e mais daquele jeitão que em 2016 todo mundo amava. Pra isso, eu vou usar um pincelzinho chanfrado e eu vou só reforçando mais ainda o design das minhas sobrancelhas e preenchendo mais nessa parte externa. Em 2016 era absolutamente tudo esse look de bold brows. Tanto que foi justamente nessa fase, com a intenção de enfatizar mais ainda o design das sobrancelhas, que surgiu um truque de maquiagem que eu gosto de usar até hoje, que é cortar a parte inferior das sobrancelhas usando um corretivo claro. Então, vamos focar nessas sobrancelhas de 2016. E esfumando esse corretivo com a esponjinha ou um pincel, né, você consegue enfatizar mais ainda o arco da sua sobrancelha e o desenho dela. Então, confesso que até hoje eu amo esse estilo de sobrancelhas. E partindo pras sobrancelhas de 2021, a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é apagar uma parte da minha sobrancelha, porque eu não tô disposto a raspar o final da minha sobrancelha pra fazer o que eu vou ensinar pra vocês hoje. Então, aproveitando que eu já colei o final da minha sobrancelha antes de começar o vídeo, eu vou apagar esse final das minhas sobrancelhas pra gente poder construir um final novo, porque tá cada vez mais popular. Então, gente, voltei. Já apaguei metade das minhas sobrancelhas. E o que a gente vai fazer hoje é justamente substituir o arco da sobrancelha por uma sobrancelha reta, sem arco, né? Basicamente, tudo que eu vou fazendo é preenchendo com o mesmo pincel chanfrado, só que seguindo uma linha reta na parte inferior e fazendo o arco só na parte superior. Dessa forma, minha sobrancelha vai ficar com a impressão de lifting e mais levantada. Nessa sobrancelha aqui, eu também vou polir um pouquinho o desenho, que não ficou 100%, só que em vez de polir usando o corretivo mais claro, eu vou polir usando a minha base, que eu vou usar nesse lado do rosto mais tarde, que é algo mais comum de se ver as pessoas fazendo hoje em dia, apesar do método do corretivo também ser super válido. Inclusive, eu vivo usando também. Bom, gente, essa é a diferença entre os designs das sobrancelhas, né? Aqui a gente tem uma tradicional mais arqueada e aqui a gente tem uma angulada mais atual. Eu gosto das duas, mas eu confesso que eu prefiro a arqueada tradicional. Eu acho que combina mais com o meu formato de rosto. Mas vamos passar pra pele. No lado de 2016, eu vou usar um produto que eu não tenho certeza se ele foi lançado em 2016, eu acho que ele foi lançado depois, que é a base matte de alta cobertura da Mislari. No ano de 2016, o mercado tava enlouquecido por base de altíssima cobertura, super matte. A gente tem a famosa base da Ruby Rose, né? Que foi lançada um ano antes, em 2015, e o Brasil parou por aquela base, né? Enfim, tô aplicando aqui algumas gotas dessa base, porque ela rende bastante. E eu tô usando uma esponjinha tradicional também, tá, gente? Daquela com a tecnologia um pouco mais antiga. E eu vou espalhando essa base pelo meu rosto. Olha só, gente, uma camada só já cobre 100%. Gente, eu não vou mentir, apesar de eu não ser o maior fã de base matte, essas bases de altíssima cobertura em uma camada só, eu amo e uso até hoje. Como eu esbarrei base pra fora da metade do rosto, vou vir aqui num lencinho, né, tirando. E no lado de 2021, eu vou fazer um combo com a base BT Skin, de Bruna Tavares, na cor L60, e a BT Blender, que foram lançadas juntas, né? Essa base aqui é super, super, super fininha e de média cobertura, né? Ela pode construir camadas, se você fizer várias, hoje eu vou fazer só uma. E ela não chega a ter um acabamento glow, sabe? Mas ela tem um acabamento meio hidratante, que é bem, bem confortável mesmo. E eu gosto muito de ambas essas bases, vocês me veem usando elas até hoje aqui no canal, mas obviamente a BT Skin tem uma proposta mais moderna e mais recente. Então, de um lado nós temos uma cobertura altíssima, 100% mate, e do outro nós temos uma média cobertura, um pouquinho mais hidratante, né? Vamos passar pra os corretivos, tá, gente? Eu tenho meu canal aqui no YouTube desde 2019, vocês já me viram falar desse corretivo em 2019, em 2020, em 2021. Esse aqui é o corretivo líquido da linha Natura Aquarela, super famoso também, o Brasil parou pra usar esse corretivo e eu gosto bastante dele até hoje, mas eu vou aplicar ele de duas maneiras diferentes. Desse lado eu vou fazer aquele esquema triangular, né, em V, aquele contorno icônico, né, que foi se popularizando de 2014 pra 2016. E até hoje muita gente faz, eu confesso que eu gosto bastante dessa técnica até hoje, não vejo nenhum problema em usar ela. Desse outro lado aqui eu vou marcar um pouquinho diferente, eu vou fazer aquele truque de lifting, né, que tá cada vez mais em alta, onde você aplica corretivo aqui nesse cantinho interno, né, do olho, aqui no final e um pouquinho aqui. No restante do rosto eu vou iluminando mais ou menos nas mesmas áreas, mas de uma forma um pouco mais discreta. Vou vir agora na minha paletinha de corretivos em creme. No lado de 2016 eu vou fazer aquele famoso truque que toda blogueira ensinou, e eu confesso que esse aqui eu nunca entendi, gente. Que é fazer um 3 no rosto, então você começa assim, faz um 3 e volta. Gente, eu confesso que eu sempre assisti essa técnica de contorno horrorosa. Não vou mentir, eu nunca achei que ficou bom isso. Já desse outro lado aqui, o contorno que eu vou fazer é aqui, olha, nessa área externa dos olhos, e eu vou aplicando o contorno de forma mais pontual, só pequenas bolinhas, e também não vou exagerar muito o contorno aqui pra frente do rosto, e também não vou puxar o contorno aqui por cima, eu vou fazer nas laterais do meu maxilar. E agora eu vou espalhar com as respectivas esponjinhas, né, cada lado do rosto. Sobre o contorno em creme que a gente fez aqui em volta, esse em 3, absolutamente horrendo. Eu sempre odiei essa técnica, gente. Agora, quanto é esse corretivo, o efeito lifting, que agora tá todo mundo ensinando aí no TikTok, no Reels, no Instagram também. Eu, sinceramente, não vejo diferença. Por quê? Porque não importa onde você aplica o produto, o que importa é como você vai espalhar. Se você espalhar nesse esquema de fazer o efeito lifting, você pode aplicar ele normalmente em triângulo e espalhar com a esponjinha pra cima, que vai dar o mesmo efeito, é uma coisa pela outra. Então, quanto ao corretivo mais claro, pode ser legal, né, se você não sabe muito bem onde espalhar, é bom seguir essa regrinha. Agora, se você já tá acostumado a se maquiar, eu acho meio desnecessário. Agora, quanto ao corretivo mais escuro, vale muito mais a pena você fazer aos pouquinhos e tal, e não seguir esse formato de 3, porque, gente, ninguém tem um rosto em formato de 3, né? Vamos combinar. Vamos agora selar essa maquiagem. Em 2016, todo mundo aí lembra do hype, que foi o pó banana. Mais ou menos nessa mesma época desse tipo de contorno, entre 2014 e 2016, isso era extremamente popular. Eu vou usar um pó, na verdade, que, se eu não me engano, não é muito antigo. Esse aqui é o Retoque Nunca Mais, da RK by Kiss. Eles me enviaram esse pó há um tempo atrás e eu gostei muito da fórmula mesmo. Tem no mercado disponível e em outras cores também, mas a cor que eu recebi foi a banana. Hoje em dia, eu já não amo tanto mais o pó banana, né, que é esse amarelinho aqui. Muito popular, gente. Na época, foi um hype tão grande que as empresas de make fizeram todo um marketing, dizendo que, ai, o pó banana, ele é universal, ele dá pra todas as cores, mas a gente sabe que isso não rola, né, gente? Aí depois inventaram vários outros termos, né, como o pó cenoura pra peles mais escuras, o pó de arroz pra peles claras e o banana deixaram pra intermediária. Vou aplicando o pó banana aqui na área abaixo dos olhos, concentrando bastante, já pra fazer o baking mesmo, que também era muito comum na época, fazer o super corte do maxilar, que eu amo fazer até hoje. Já pra o lado de 2021, eu vou usar um pó que não é recente, esse pó, na verdade, se eu não me engano, foi lançado mais ou menos na mesma época do hype do pó banana, que é o pó translúcido, que ele não deixa uma cor aparente na sua pele, né, eu prefiro usar ele do que usar o pó banana. Essa técnica de pressionando o pó na esponjinha também é mais recente, eu acho que o acabamento fica muito mais uniforme, e você não precisa deixar o pó cozinhando, né, fazendo o baking que a gente fazia na época. E eu gosto tanto dessa técnica da esponja, que dependendo da maquiagem, eu selo meu rosto inteiro com pó translúcido assim, gente. Já vou até tirando o excesso do pó que eu apliquei nesse lado de 2021 da maquiagem. Se tratando do contorno, do lado de 2016, eu vou usar um contorno em pó com as cores um pouquinho mais quentes. Na verdade, essa história de contorno frio e quente sempre foi muito mais preferência pessoal do que uma moda mesmo. Mas eu lembro de ver bastante em 2016, peles super contornadas com cores quentes. As pessoas pegavam um tom de contorno que já era quente, aí esquentavam mais ainda com bronzer. O pessoal gostava de fazer umas sombras neutras em cores quentes também. Era bem a vibe e também pegava no contorno, sabe? E no lado mais atual da minha maquiagem, eu vou usar um pincel um pouquinho mais denso e o produto de contorno que eu mais gosto, que é o BT Contorno na cor Brown Sugar, de Bruna Tavares. Ele tem um fundinho um pouquinho mais neutro. E um truque bem legal e mais recente que eu gosto de fazer no contorno do nariz é vir puxando ele pra dentro do olho e daqui puxar pra fora do olho também. Isso não somente vai dar mais profundidade pra os olhos, como também vai ajudar a dar uma sensação de lifting. E é um truque que a galera vem fazendo mais recentemente do que fazia antigamente. Antigamente, as pessoas costumavam contornar o nariz e esfumar pra dentro da sobrancelha. O que fica legal também, só que eu acho que dá uma diferença bem legal nessa área externa do olho. Vou varrer o excesso do pó do lado de 2016, né? Ficou cozinhando esse tempo inteiro. Blush, indubitavelmente, é uma das coisas que a gente mais passou a usar durante esse período. Em 2016, eu nem sequer usava blush. Eu não gostava, achava blush feio. Na época, óbvio que existiam pessoas que usavam blush. Mas era bem menos do que hoje em dia. E também eu sinto que os blushs eram mais pra tons terrosos, alaranjados. Hoje em dia é mais comum você encontrar pessoas voltando pra tons mais alegres e divertidos de blush. Então eu vou optar por passar só desse lado aqui. Eu tô usando essa edição limitada aqui da Natura, que é o Rosa 63. E eu vou passando. Gente, eu amo blush. Mas antigamente eu odiava. Vocês não têm noção. Achava muito feio blush. Não sei o que eu tinha na cabeça. E é isso, gente. Zero de blush desse lado aqui. Nossa, eu tô me sentindo muito em 2016. Vou passar umas brumas agora, tá? Vou usar essa bruma fixadora da Face Beautiful, que ela é mate, desse lado do meu rosto. E do lado mais recente, eu vou aplicar essa bruma iluminadora chamada Hello Summer da Dalla Makeup. No entanto, eu vou cobrir essa área aqui dos meus olhos, porque eu colei a minha sobrancelha, né? Mas normalmente basta você fechar os seus olhos e aplicar a bruma, tá? E vamos direto pra os olhos. Nesse lado de 2016, eu vou fazer a maquiagem que provavelmente você mais viu e você mais ficou de saco cheio de tanto ver repetido em 2016. Toda blogueira fez, até se cansar, o esfumado marrom e laranja com uma cut crease dourada. Então, né, gente? Vamos lá. Vou começar esfumando um laranjinho num pincel bem fofinho. Em seguida, já vou misturando com esse tom de marrom mais clarinho aqui, pra ir criando um pouco mais de profundidade. E num pincel menor, venho nesse tom de marrom mais escuro, aprofundando bem a área do pôntavo. Já vou puxando essa sombra também pra pálpebra inferior. Já venho cortando uma semi-cut com corretivo mais claro. E eu vou preenchendo essa semi-cut com esses dois tons de champanhe e dourado, com um tom mais claro aqui no cantinho interno. E óbvio, né, o erro da maioria daquela época, não esquece de esfumar as bordas dessa semi-cut pra não ficar estranho, né, gente? Por favor. Com um pincelzinho de detalhe, eu vou vir nessa mesma sombra metálica mais clara e um pouquinho da bruma iluminadora, só pra estourar bastante a iluminação aqui no cantinho interno, porque nessa época toda make tinha que ter um brilho no cantinho interno. E eu acho lindo e amo até hoje. E no ossinho da sobrancelha também. Vou fazer um delineado preto gatinho tradicional. Quem é que nessa época não amava um delineado gatinho preto, né, gente? Quem amou o meu gatinho, menina? Eu vou aplicar um lápis de olho super preto na minha linha d'água, que inclusive eu amo lápis de olho preto na linha d'água, gente. Acho que fica super lindo o efeito. E com tudo isso feito nesse olho de 2016, eu vou aplicar máscara de cílios e os maiores cílios postiços que eu consegui encontrar aqui na minha coleção e já volto. Pronto, gente, apliquei máscara de cílios e apliquei cílios belíssimos, enormes. Vamos passar pra outro olho. Hoje eu vou fazer um delineado gráfico, que tá cada vez mais em alta, inclusive. Eu não poderia estar mais feliz com isso, porque vocês sabem que eu amo delineado gráfico. Vou começar fazendo um mini gatinho. Acabei de falar que eu não gosto muito de delineado gatinho, né? Mas é um mini gatinho, que vai ser a base do nosso delineado gráfico. Então eu vou cuidar disso rapidinho. Vou até usar o mesmo produto e o mesmo pincel que eu usei do outro lado. Prontinho, gente. Esse primeiro delineado preto já tá completo, mas um delineado preto sozinho não tem nada de interessante, não tem nada de extra, né? Super básico. E apesar de eu achar que do ano passado pra cá tá sendo assim o hype dos delineadores coloridos, eu vou usar um delineador branco. Eu acho que é o mais popular, é o que as pessoas estão mais interessadas e que antigamente as pessoas tinham certo preconceito. Mas que cada vez mais tá ganhando novos corações e a gente tá vendo cada vez mais gente usando. Bom, gente, voltei e finalizei os olhos. Além de aplicar máscara de cílios e colar cílios postiços, eu também colei várias pedrinhas, né? Isso eu não gravei pra vocês. Que é uma coisa que também tá super em alta agora, né? Além dos delineados gráficos, coloca várias pedrinhas em volta dos olhos. Eu acho lindo, né, gente? Então já trouxe aqui pra vocês também. A gente já tá quase chegando no fim, né? Vou finalizar essa pele agora com um iluminador. Essa, na verdade, eu vou inverter a ordem. Eu vou começar do lado mais recente e eu vou usar esse Professional Makeup Highlighter da marca Miss Rose, que é um iluminador meio douradinho, meio champanhe e tal, que ele é mais suave. Então eu vou aplicando nos pontos em que eu gosto, né? De aplicar aqui no queixo, arco do cupido. Vou aplicar um pouquinho no nariz, mesmo sabendo que eu vou aplicar o outro iluminador em cima do nariz de novo. Porque não tem como dividir o nariz no meio, né, gente? Ele tá no meio do Rose. Gosto de aplicar um pouquinho aqui na testa. É uma coisa, assim, bem suave, tá? Não pego muito produto pra aplicar aqui na testa. Eu gosto de criar a dimensão, mas não de parecer que eu tô com a testa brilhante, sabe? Meu iluminador é uma coisa bem peculiar e bem pessoal mesmo. Eu gosto de iluminar aqui acima da sobrancelha. E o principal, né, gente, que é o básico, aqui as maçãs do rosto. E agora a gente vai ficar louca, entendeu? Porque, assim, no lado de 2016 era muito moda, uma pele super, super, super mate. E nem todo mundo usava iluminador, mas quem usava, usava iluminador cegando. Foi o auge dos iluminadores glitterinados. Eu vou usar esse iluminador aqui chamado Playboy Stardust da coleção Cosmos. Obviamente, assim, como vários produtos que eu tô usando, eles não necessariamente existiam em 2016, mas é bem o efeito das makes daquela época. Eu gosto muito desse iluminador aqui, você tem que tomar cuidado com ele. Porque o bicho brilha que não para nunca mais. De novo, vou usar um produto lançado recentemente no lado antigo do meu rosto. Vou usar esse batom chamado Skin Matte da linha Nina Secrets. Eu sinto que os batons líquidos lá de 2016, eles eram batons matte, mas que só ficavam bonito em foto. Porque na vida real eles ficavam secos demais. Mas esse batom aqui da Nina, ele tem uma fórmula mais fina e ele fica bem sequinho, mas ele não é tão seco a ponto de craquelar os lábios igual aqueles batons antigões, líquidos, sabe? Olha só, gente. Já temos nossa make completa em um lado de 2016. Gente, eu confesso que eu ainda amo esse tipo de maquiagem. Eu sinto muito, entendeu? Mas eu ainda acho lindo. E do lado de 2021 da minha maquiagem, eu podia facilmente tirar o excesso de base e pó aqui do meu rosto e aplicar só um lip tint pra terminar. Mas eu confesso que eu não gosto de lip tint. Então eu vou usar uma tendência mais atual, que eu gosto, que é o famoso batonzão, só que com um super gloss por cima. Eu vou usar esse gloss aqui, que é da RK By Kiss, que eles também me enviaram há um tempo atrás. E desde então eu não uso outro gloss, gente. Eu amo esse gloss demais. Esse aqui é o Jelly Lips. E olha só onde o meu já tá, de tanto que eu usei, gente. Na hora que você quer acabar, eu vou correndo comprar. E eu vou aplicar, gente, só em metade da minha boca, né? Então, vamos lá. Então é isso, gente. Esse aqui é o resultado da minha comparação de tendências de um make, né? Desse lado, nós temos aqui as tendências do ano de 2016. Do lado de 2021, eu confesso que eu estou satisfeito com tudo. A única coisa que eu não costumo usar mesmo é esse formato de sobrancelha novo, né, gente? Que ele é mais alto. Mas temos aí duas propostas completamente diferentes, de duas áreas diferentes, né, gente? Cinco anos se passaram. 2016 pra 2021. Olha só quanta diferença, hein? Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí embaixo qual dos dois lados é o seu favorito, se é 2016 ou se o seu lado favorito é o 2021. Gente, eu não consigo escolher nenhum dos dois de verdade. Porque apesar de eu achar esse lado aqui mais básico do que esse, eu ainda sinto vontade de usar os dois tipos de maquiagem em situações diferentes. Então, pra mim tá tudo tranquilo, gente. Eu amo maquiagem, eu vou amar os dois jeitos. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, você tá perdendo o seu tempo, me siga em arroba hgtrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu tô sempre pertinho de vocês, interagindo, passando vários conteúdos novos, videozinhos dando dicas e truques de make. Então não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, corre lá pra conferir tudo em arroba hgtrd. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas Pedro Negri